Entendidos? Entendidos? Eu não tenho nada. Eu peguei na mão, nem cara, pra falar. Eu tenho para ozinho, eu tenho para ozinho. Eu tenho para ozinho, eu tenho para ozinho. Eu não sei pra eles. Eu tenho para ozinho no carro. Eu tenho para ozinho no carro. O seu pelo é uma loja do pé. Saiu? Por que ele está mais lado? Isso aí é o nome do pé. Ah, eu tenho para ozinho do pé. Ele está colocando a policia. Ele fez um comigo, né? Agora eu não vou fazer um comigo. Eu vou fazer dois centímetros. Um cardãozinho, ó. Tem três centímetros. É melhor. Mas esse vai ser o caderno. Tem quatro, quatro, três. Um oque. Um, um, um oque. Ah, eu vou fazer pra lá. Um, um oque. Um, um. Um, um oque. Eu gostei disso, eu gostei de fazer isso 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 Com certeza Ai eu falo que tá mais depois, entendeu? Você pode voltar e vir no meio Eu tô tentando acertar a luz aqui Eu tô cansado Eu tô cansado Eu tô cansado Eu vou bater com o flash direto Eu tô com muito flash direto Eu tô cansado 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 Não, meu, porque ele quer vir aqui, ó Vou dar uma reportagem Ele aqui, manda um senhor Eu curti um todo mundo aqui Quem não quer? O cara é empatado? Quem era o empatado? Até assim ficou de mal na própria técnica e até se ofereceu três. O Paulo não sei se lembra disso. Teve um encontro aqui em 2007 Teve um encontro aqui em 2007 Teve um encontro perdido? É que eu tinha que abrir uma estrutura Eu lembro, eu tava ali numa faixa de fora Não é dele mesmo, eu não sabia nada É só a mesinha aí Eu lembro do Paulo aqui, eu lembro Aí eu cheguei em 2008 E eu não vou passar um perno Aí se concluir, é uma pessoa que eu vi no... A pessoa não quer que lá No... O que tem de bater ao bom, a sensação dessa Da... Não... Não... Uma coisa é certa Vai ter certeza que Se a vinha de vinho É o bem benefício da rua Calma... Calma o que? Faz essa merda do tal Que vai vinho Olha lá... Onde que ele fica a ser dele? Olha lá, não é não? Vou te mandar o vídeozinho Mais... Não ela paga o andar de preso Não ela paga? Nada... Não dá, não dá O que é o meu gosto de vídeo Com várias serviços do... É... Eu não... Você tá vendo Você é o que quiser É... A iluminação variável Para a construção da manqueira Vocês não arrumam essa porra, essa cidade do caralho Esse mapa que o Marcelo mandou pra mim Pode ser graça Vou colocar aqui Ah que bom Não vou colocar um pra dentro